Ah meu deus do céu! Ainda bem que não tinha nenhum, mora a conta! Ai ai! Você tem medo, né? Você coloca... Obrigado! Tá me achando que tem que dar uma cara, hein? Quem? Amor de galinha, fecha! Vou dar na cima, cara! Que briga, né? Rapaz, olha o tamanho do homem que vem aqui! Rapaz, corre lá! Rapaz, corre lá! Rapaz, corre lá!